Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Sete homens são presos em um sítio depois de assaltar um banco no interior de São Paulo. Operação Lava Jato prende ex-chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro e outras quatro pessoas. Deputado condenado é flagrado com queijo na cueca ao voltar para presídio. Maioria do Supremo limita foro privilegiado para deputados e senadores somente em casos de crimes cometidos no exercício do mandato. Eu espero você.